Cessa Assim diziam as boas odas do bairro, queriam lhe enxondar Mas ela disse isso um dia irá acabar Pois o tempo lhe passou, a miúda viajou Foi pro Rio de Janeiro, encontrar o senhor doutor Pois o tal se ligou lhe da moda, lhe conspiração, corpo de violão E quando voltou pra Anguimbe, Maria, grupo tetas na via Não entenderam, vão falar de novo Procurem mais energia Mandem mais volta, vão falar sempre Ainda na Rioja do Mamadu, diziam que é bom evento do Agora é a cliente mais querida, e os quilates nem complicam E o grupo da Sonia e da Titim, que eram as damas mais pipis Em todos fogas já lhe convidam, só que esqueceram que a Amboa já tá nem aí E outra mudou de nome, de Maria pra Meli Mudou até o look, rainha do Facebook Trocou a chaparia, motor a gasolina É difícil acreditar, mas a minha vida envia Isso até parece novela, meu compadre não te mento Esse é mesmo aquela Maria, a baranga do município Hoje em dia, estas boas mudas, quando lhe vem, então se esconderia Moço, o tempo já passou, deixei Maria dar seu jogo E outra mudou até o look, rainha do Facebook Trocou a chaparia, motor a gasolina É difícil acreditar, mas a minha vida envia Não falarei, pode deixar, pode deixar Aquela bunda, aquela bunda Quando é assim, pode fazer também, deixa a minha vida em paz E sempre diz o meu cocaueba É pacífico, é só girir A prima Maria É por isso eu digo Mande mais foca 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 Que te raiva Que te raiva Que te raiva Que te raiva Ai Maria já foi lindo Eu tô achando Eu tô mais capaz Eu tô mais capaz Eu tô mais frequenta Eu tô mais capaz Eu tô mais capaz